A polícia acabou divulgando novas imagens de Paulo Cupertino circulando pelas ruas aqui de São Paulo. Depois de quase três anos fugindo, o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais deles completam hoje uma semana na cadeia Amanda Campos. Essas imagens chegaram hoje pra nós, é isso? Isso, Marcão. Olha os disfarces que o réu acabava utilizando nas ruas de São Paulo. Tinha direito a bengala, também máscaras, lentes de contato e chapéus. Quando a gente olha assim, realmente parece um idosinho, tranquilo, honesto, passando e circulando pelas ruas não só da região sul, como de outras áreas aqui da capital paulista. Lembrando que o Cupertino, ele continua isolado no CDP do Belém, aqui na região central de São Paulo. Entre outras coisas, vai responder por triplo homicídio, porque ele assassinou o ator Rafael Miguel, os pais dele, por ciúme do relacionamento do ator, que fazia aqui carreira no SBT, e a filha dele, Marcão. Obrigado, minha querida Amanda Campos. Então, nós temos imagens, Amanda, dele circulando aqui por São Paulo antes de ser preso. Tipo, ele andava livremente achando que existe crime perfeito, que jamais ele seria reconhecido. Agora, o que me chama a atenção, Amanda Campos, esses três anos que ele ficou foragido da justiça, talvez ele não estivesse em outros países, como a própria polícia afirmou, ele estivesse aqui debaixo mesmo dos olhos da sociedade e da justiça, como nós estamos mostrando aí, circulando a cerca de sete quilômetros o local onde ele teria matado o ator Rafael Miguel e também os seus pais.